Oi Aquário, vamos lá para a leitura de bônus de vocês, tá? É para quem tem só lua, ascendente, vênus e jupus, signos de Aquário. Meu nome é Rafael Pequenovo por aqui. Aqui é uma leitura para o mês de abril, tá? De 2024. Tá bom, Aquário? Estão sendo lançados dois vídeos hoje, esse aqui e o da leitura semanal, tá? Então, quando acabar esse vídeo aqui, vai lá na primeira página para ver a outra leitura também, que é a principal, aquela que eu lanço toda semana mesmo. Esse aqui é um bônus, tá bom? Então, aqui vai sair uma energia para o mês de abril, lembrando que pode acontecer um pouco depois de abril também. Então, também aquele negócio, né, Aquário? Se não fizer sentido a leitura, veja assim mesmo, porque é uma coisa que vai acontecer ainda, né? Né? Para o mês de abril? É, ovo negro. Veja os outros signos do seu mapa também, ascendente, lua, vênus, jupus e meio do céu, tá? Tem que fazer o mapa astral para saber, então, no vídeo eu deixo na descrição um link para vocês fazerem o mapa astral. Tchau, tá? Lagarto invertido. Morcego. Gata no deer. Carta do camelo. Olha só, Aquário. Eu estou sentindo aqui, que no mês de abril, eu vou considerar que você se serva aqui, que tem energia de hiperatriz, uma mulher, mas pode ser um homem, tá? Você pode ser um homem aqui. Vou focar com você aqui, porque você também pode ser essa pessoa aqui, porque pode espelhar a leitura, né? A leitura, a situação da tua conexão sendo a tua leitura. Eu vou considerar que você é essa pessoa aqui, porque a maioria eu acho que é mesmo, para você entender melhor. Tem uma pessoa aqui no mês de abril, o... Gêmeos... Gêmeos? Eu falei gêmeos, gêmeos. Eu que acabei de fazer a leitura de gêmeos, entendeu? Que não vai... Você vai tentar agradar de tudo quanto é jeito. Essa pessoa não vai querer interagir com você. Eu estou sentindo que não tem nada a ver com você, tá? Essa situação. Essa pessoa... Que eu estou sentindo que vai entrar numa depressão profunda aqui no mês de abril. É uma depressão profunda, que é uma pessoa que não vai querer interagir com você. Então, aqui é uma pessoa que você costuma interagir sempre. Pessoal da tua família, ou um par romântico. É um namorado, uma namorada, um casamento aqui. É uma pessoa do teu trabalho. É uma pessoa que você lida diretamente, tá? Algum de vocês é romance, tá? É uma pessoa que vai tentar te evitar muito no mês de abril, mas é porque essa pessoa está sofrendo. Muito. Não é pouco, não. É quase uma depressão aqui. Se for você, claro, se cuida, tá? Procura uma ajuda, uma terapia. Essa carta aqui tem energia de mãe. Não pode ser até um filho, tá? Uma filha. Só que esse Camilo fala de independência como a pessoa não quisesse nem ficar... Ela não vai querer interagir com você. Vai inventar desculpa. É porque quer ficar sozinha chorando aqui. É lagarto vestido com morcego. Ela está querendo o vagalume pular. O vagalume pode falar de que vai acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa que vai deixar essa pessoa nessa energia aí, de tristeza. Aqui fala de coisas ocultas. É a carta do Dalon. Pode ser um filho teu, tá? Uma filha. Então, fique prestando atenção, Aquário. A carta não tem energia de página de copas. Pode ser um filho ou uma filha. Se está saindo a tua leitura, é para você... É porque é importante, tipo... Entendeu? Mas pode ser um par romântico. Eu estou sentindo com algum de vocês um par romântico também, tá? Pode ser um par romântico. Ah, o Cisne é uma parceria, tá vendo? O Cisne. Mais uma aqui, que eu vou tirar o Sufluíson. Está me lembrando um pouco a leitura de Câncer. Mais isso aqui. Essa situação... Ah, eu falo de espiritualidade. Essa situação aqui que aconteceu, Aquário, vai ter que te ligar algum alerta aqui de alguma coisa que precisa ser resolvida aqui. O que vai acontecer para essa pessoa ficar aqui tem a ver só com ela. Não tem muito a ver com você, não. Não tem nada a ver com você. Vai acontecer uma coisa... Nos bastidores aqui, essa casa faz coisas ocultas. E vai te ligar um alerta aqui. O Águia fala de espiritualidade. É como se fosse uma situação para deixar você bem claro. Essa casa pode despertar para você ver alguma coisa que está errada com essa pessoa. Vamos ver com o Sufluíson. União do Amor. O Abrace os Amados dentro do seu coração. Pode ser uma coisa de romance aqui. Combina... Deixa eu ver aqui o que pode ser. Quarenta, rapidinho. Ideal como o Inesperado. Trate o Imprevisto como uma oferenda divina. Trate o Imprevisto como uma oferenda divina. Quer dizer o quê? Vai acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa que vai desencadear esse comportamento para você ver alguma coisa que você não está conseguindo ver nessa pessoa, Aquário. Você está lidando. É por isso que eu estou falando que o meu marido de vocês tem essa pessoa aqui. A força faz uma pessoa controlando suas emoções. Essa pessoa já escondia alguma coisa de você antes. Isso. É complicado aqui, Aquário. Complicado aqui. Aqui pode ser uma coisa... Se for romance, pode ser que essa pessoa goste de outra pessoa. Está sofrendo por causa de outra pessoa. Uma Imperatriz embaixo dessa pessoa. Tem duas Imperatriz aqui. Pode ser um homem, tá? Sacerdotida faz coisas ocultas. A justiça. É como se o universo... Vai... Ô, Aquário, vai te ligar um alerta aqui para você resolver alguma coisa com essa pessoa. A Malu fala de ilusão. Não tem nada a ver com você. Essa pessoa vai... Você vai se sentir até sozinha depois que isso acontecer. Você vai se sentir até sozinha depois que isso acontecer. Rainha de Pauzinha invertida. Rainha de Pauzinha invertida pode simbolizar que não vai ter nada que você faça que vai ajudar. Ele é a Imperatriz aqui. Essa pessoa vai entrar quase em depressão. O mundo. Finalizações. Ih, meu Deus do céu. De Aquário. Nove de Copas. O que mais aqui? Ó, veio duas aqui. Cinco de Espada com dez de Espada. Paz de Pauzinha com quatro de Copa. Quatro de Copa faz apatia. Ah, tem uma coisa aqui. Eu tô sentindo, Aquário, que essa pessoa tava te escondendo alguma coisa aqui. Por isso que eu tô sentindo que a maioria de vocês é um par romântico. Tá? Mas pode ser um filho aqui, tá? Um filho, um sobrinho. Uma pessoa mais jovem. Eu não sei. Tá? Então, se for um... Você não tem nada com par romântico. Pode ser um filho, uma filha, um sobrinho. Uma pessoa mais jovem. Você lida aí. Mas eu vou focar em romance. Ela vai receber alguma notícia que não vai dar... É tanta tristeza que ela não vai conseguir disfarçar pra você. Tipo assim... Ela não vai querer nem te ver porque ela não vai conseguir disfarçar de tanta tristeza que vai ser depois que acontecer alguma coisa aqui. Ela não vai ter medo de te encarar também. Eu não vou conseguir mais disfarçar. Dei de espada com cinco de espada. É uma pessoa que sentiu que perdeu alguma coisa. O julgamento, a hora da verdade. Quem é essa imperatriz aqui? Imperatriz aqui. E aerofante com nove de paus. Oito de espada, cavaleiro de copas. Do diabo aqui. Aquário, pode ser que essa pessoa goste de outra pessoa. Tá com você, mas gosta de outra pessoa. Sinto muito. Tava querendo oferecer amor pra alguém aqui nos bastidores. Eu não tenho nada a ver com isso. E aerofante com nove de paus. E aerofante pode simbolizar um dos motivos que essa pessoa nunca te assumia direito, por exemplo. Amantes aqui, ó. Fundo baralho. De repente a pessoa que você tá namorando há um tempo, mas nunca se compromete de fato com você. Não te pede namoro. Te pede em casamento. Não projeta um futuro. Porque o aerofante faz de comprometimento mesmo. Só que o nove de paus faz de resistência. Dos motivos. É esse o motivo. Essa pessoa tá apaixonada por outra pessoa. Sinto muito, cara. Tá parecido com a tirada de peixe que eu fiz em segunda-feira. Aí vi descobrir que essa pessoa não gosta... Não fala que é ele, pode ser ela, tá? Não gosta dele. No de bastidor. Ou tá namorando outra pessoa. Vai cair na depressão aqui e não vai conseguir disfarçar pra você. Sinto muito. Aí se for um filho, uma filha, uma coisa assim. Uma pessoa que vai ter um sofrimento no amor aqui. Que vai entrar em depressão pra você sendo mãe ou tia. Ou seja, ou avó dessa pessoa. Precisa cuidar dessa pessoa. Por que que eu tô sentindo que é um good romance? Por causa do meu amante isso aqui. Fala disso aqui de novo. Cinco de copo é uma lamentação. Uma tristeza, tá vendo? E era uma pessoa... Olha só. Essa combinação aqui diz... Que é uma pessoa que já demonstrava algum sinal. Eles vão considerar realmente que é um par romântico teu. Essa pessoa já demonstrava algum sinal que tinha uma coisa estranha. Porque o quadro de copo fazia apatia. Tipo assim. Você sentia dentro de você, Aquário. Que essa pessoa não amava tanto você assim. Só que você ficava em negação. Tá. Só que nos bastidores vai dar errado com essa conexão. Que queria ter alguma coisa estando com você ou não. Sei lá, gente. Justiça. Justiça. É uma justiça sempre feita aqui. Oito de pós fala de rapidez. Alguma coisa que vai acontecer do nada aqui. Dois de copos. Uma parceria rainha de copas. Tá falando pra você agir rápido também. Roda da fortuna. Uma mudança de ciclo destinada aqui. Pais de ouro. Aquário. Se você é uma pessoa que você namora. É um motivo dessa pessoa nunca te... De repente você tá noiva. Noiva é seco. Mas essa pessoa nunca... Nem toca no assunto de casar. Nem começa a planejar. O motivo tá aqui. Principal. Essa pessoa tá igual de outra. O outro. Situação difícil, cara. Quatro de ouro invertido com parte de quatro. Quatro de ouro invertido faz uma pessoa se soltando. Não vai ter como... Não vai ter como eu disfarçar mais. Eu não vou conseguir. Porque essa pessoa vai cair no choro aqui. Misericórdia. Misericórdia. Paz de copa se a pessoa tá com você porque tem carinho por você. Mas não é amor. Paz de copa não é amor. Misericórdia faz muito tempo. A de espada é o as da verdade. Com o as de ouro aqui. Aqui é verdade. Por isso que essa pessoa não te assumia seriamente aqui. Gente, ninguém tá falando que você é obrigado a casar não, tá? Se você quiser ficar namorando e ficar separado no resto da vida, não tem problema. Porque ela não tem um namoro que quer. Só que você não queria. Você queria um casamento. Ah, de ouro, eu não pedi de casamento. Mas aqui tá a verdade porque isso aqui não acontecia. Essa pessoa não te ama, Aquário. Sinto muito. Ah, eu vou largar essa leitura. Ai, meu Deus. Isso vai acontecer. Vai acontecer em abril. Depois de abril. De repente tem maio. Vai acontecer, Adelie. Ou Aquário. O que adianta? Ficar fugindo da verdade. Não adianta nada, gente. Dez de pausa. Um peso que essa pessoa tá carregando. Três de copas. Terceira de energia. Fala disso aqui. Não é pouco amor, não. Essa pessoa tá apaixonada por outra pessoa. Reis de paus com nove de ouro. Nove de ouro é uma pessoa que não se compromete com você. Quer ficar sozinho, independente e solteiro. Namorando, mas sem estar casado. Ele tá confirmando. Aqui é a verdade. A gente clarifica que é a verdade. Qual é a verdade? A verdade é isso aqui. Essa pessoa não age te pedindo em casamento. Agindo. Depois a gente já começando a comprar uma casa. Comprar as coisas pouquinho. Porque ela não quer mesmo. Não quer. Ela planejava. Ele planejava já. Dá certo com outra pessoa. Até pra dispensar você. Parar. Ai, meu Deus do céu. Que situação. Ó. Três de ouro. Três de energia. Um triângulo aqui. Ninguém tá falando que essa pessoa tava ficando com outra não. O outro não. Tinha. Tava só. De repente essa pessoa só tava na energia. Nem tava rolando nada não. Tinha desejo de ficar com a pessoa. Só que não ficou. Entendeu? Pelo amor de Deus. Ninguém teve traição aqui não, tá? Lua. Lua pra finalizar o tarô aqui. Cavaleiro de paus com a lua. Aqui é uma pessoa que não quer nada sério. Rainha de espada invertida aqui. Não quer nada sério. Cavaleiro de paus com a pessoa que não quer nada sério. Aí pode ser um pontapé inicial, Acora. Pra você resolver essa questão de uma vez com essa pessoa. Porque você também tá infeliz. Aqui simboliza também. Tá vendo como a pessoa já dava sinal antes? Olha só. É uma pessoa que você sentia. Até que te evitava antes. Isso aqui fala... Esse cara beijando essa menina, essa menina vendo a cara. Quer dizer... Tinha muito desinteresse. Essa pessoa demonstrou um sinal. Entendeu? Duas luas aqui. Fala de ilusão. Cavaleiro de ouro com cavaleiro de copas. O julgamento. Isso aqui quer dizer o quê? Pra finalizar o tarot. Seis de paus. Três de ouro com rei de espadas. Ai, gente. Que situação. Essa pessoa tinha desejo sim de casar com essa outra pessoa. O cavaleiro de ouro. Um pedido de namoro. O cavaleiro de copas. Aqui pode ser um pedido de namoro. Um pedido de algo sério. Uma terceira energia. Três de ouro. Seis de pau. Vitória. Rede de espada. Um pedido. Seja lá o que for. O sol. Alegria. O que esse cavaleiro de ouro tá aqui? O julgamento. Com cinco de ouros. E o oito de copas. É por isso que essa... O julgamento tá falando assim. Aqui o conselho do universo. O aquário já tá na hora de finalizar essa situação. Aqui vai ficar muito claro que não tem mais pra onde ir mesmo, não. Cinco de ouro eu abandono. E o oito de copas eu indo embora. O julgamento é o universo falando pra você acordar pra vida. Dez de ouro fala de casamento só. Daqui você não vai ter isso. Se você procura isso pra tua vida, aquário, com essa conexão não vai rolar um dez de ouro. Dez de ouro faz um casamento só. Não vai rolar. E se você até casar, ele não vai durar. Não adianta nada casar e durar três meses. Sinto muito, cara. Por isso que eu estou sentindo que a maioria de vocês são esse dia aqui. Mesmo se for um homem, porque o senhor ficou de alerta aqui. Muito grande. Aí se for um filho, vai a pessoa que vai entrar em depressão aí, por causa de amor. Cuida dessa pessoa, por favor. Não vai conseguir. É uma pessoa que até que já estava sofrendo por esse amorante. Vamos dizer que você seja mãe ou pai dessa pessoa. Só que não escondia. Mas quando acontecer isso aí, não vai conseguir esconder não. Vai chorar de... Nossa senhora, que sensação, gente. Unshakeable. Vamos ver lá. A unidade é o caminho. Como você pode mostrar mais compaixão e aceitação para com aquele que você não entende? Tá vendo? Ah, então eu descobri que a pessoa gosta de outra, mentiu pra mim. Vou brigar com essa pessoa. Esse é um ponto que nem vale a pena você brigar. Porque essa pessoa aqui... Eu não sei. Qual é o que eu vou dizer? Se for um pra você ter compaixão. Eu vou dizer o quê? De que estão falando. De repente é um lado bom pra você finalizar isso aqui de uma vez por todas. Porque daqui você não vai ter nada. Você tá perdendo tempo com essa conexão aqui. Algum dia você já está namorando essa pessoa. Tá? E faça o melhor pra você. Mas não vai ter como esconder mais esse sofrimento. Vai acontecer alguma coisa. Ou essa pessoa que ele gosta vai começar a namorar outra. Outro, sei lá. E vai falar mesmo que não gosta. Eu não sei. Não vai dar bola. Aí vai dar depressão profunda aqui. Tá bom? Se cuida, tá, Aquário? Veja outra leitura também que tá saindo hoje de vocês. Meio dia. Agora tem live, tá, gente? Tem live meio dia agora. Pra leituras pessoais. Por 20, 24 reais. Tá? Se quiser aparecer pra fazer uma leitura. Tá bom? Então é isso. Se cuida, Aquário. Beijo.